E aí galera, beleza? Voltamos aqui diretamente dos estúdios do Gabarito Enem, com mais de geografia do meio ambiente para você. Estamos tentando aqui nesse exato momento, nesse ponto crucial da nossa aula, poder acompanhar o desenvolvimento dessa política internacional de meio ambiente, que vem ser conduzida pela ONU, a partir de Estocolmo 72, como a gente viu no bloco anterior, que foi a primeira conferência realizada pela ONU, onde foi criada a Pnume, etc. Tivemos a Rio 92, onde uma série de coisas foram discutidas, inclusive entre elas, como mostra nessa imagem, retratando toda a questão do ecossistema, diferentes tipos de ecossistemas, por isso ficou chamado Rio 92 ou Eco 92. E teve um caso muito específico ainda na Rio 92, que foi uma comoção mundial. E provavelmente isso pode ser cobrado ou lembrado, para que você não chegue lá sem saber nada sobre isso. Essa ilha, olha só que ilha maravilhosa, linda, como você está vendo aqui nessa imagem, que fica no Pacífico. Uma ilhazinha que chamou muita atenção e sensibilizou muito a opinião pública internacional. Já que era uma ilha que estava perdendo parte do seu território por conta da elevação do nível do oceano. Obviamente que sabemos que com o aquecimento global, as calotas polares, norte e sul do nosso planeta, elas tendem ao derretimento. Com o derretimento do gelo, nas calotas polares, há uma elevação do nível dos oceanos e com a alta das marés, boa parte dessa ilhazinha, que é uma ilha paradisíaca, linda, se perdeu. Então, chamou muita atenção da ilha de Tuvalu, ok? Até pelas questões trazidas naquela época, durante a conferência sobre as mudanças climáticas. Beleza? Bom, em 1992, muita coisa foi abordada, relembrada e tudo mais, mas não teve grandes avanços, podemos assim dizer. Principalmente no campo prático, teórico, tivemos vários avanços. Bom, 10 anos após a primeira conferência no Rio de Janeiro, a Rio 92, e 10 anos após, foi feita a Rio mais 10, ok? Foi feita em 2002, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, ok? Mas, algumas coisas foram trazidas à tona durante essa conferência. A questão da primazia teórica, já que tudo estava voltado somente para a teoria e nada de prática, ok? As conferências falavam muito de várias coisas, vários estudos, os impactos ambientais, parecia mais uma descrição dos problemas ecológicos no planeta. Mas nada de cunho mais enérgico, nenhuma obrigação aos países ou implementação dessas políticas. Então, a Rio mais 10, ela não seria realizada, porque segundo a ONU, seriam de 20 em 20 anos, então 72, 92, ok? Somente em 2012 nós teríamos a Rio mais 20, como tivemos. Mas entre uma e outra, tivemos a Rio mais 10, precisamente para realizar um balanço prático dos resultados obtidos na Rio 92. Ou seja, o que deu certo? O que foi implementado? O que deu de errado também? Quais foram os resultados da Eco 92? Praticamente foi para isso, mas nessas discussões, né, durante essas discussões, obviamente que na Rio mais 10, houve algumas evoluções, ok? E dentre essas evoluções, a que eu acho mais genial, foi incluir alguns temas que estavam, ou que foram deixados de lado, deixados de fora, nas outras duas conferências anteriores, que foram a erradicação da fome, mudanças nos padrões de consumo, utilização sustentável dos recursos naturais e algumas outras, mas essas três eu achei muito genial, ok? Bom, por que genial? A erradicação da fome, ela não era vista como um problema ambiental, sim social, né? Mas nós vimos que dentro de um desenvolvimento sustentável, é o lado econômico, é o lado da preservação e da justiça social. Erradicação da fome e da miséria devem ser vistos também, como disse a filha de Mahatma Gandhi, como uma questão de preservação do meio ambiente, já que nós, seres humanos, nós somos parte também do meio ambiente. E a fome mata, a fome tem causado uma série de problemas de ordem de mortalidade, a acentuação das mortalidades no planeta inteiro, ok? Principalmente nos chamados bolsões de miséria, ok? Então, a erradicação da fome passa a ser uma questão ambiental e tratada também pela PNUMA e, obviamente, pela ONU, ok? Mudanças nos padrões de consumo, coisa que ninguém estava falando, para não afetar o consumo das empresas, ok? Passou a ser abordado também, já que a gente viu já no início da aula, que é tudo um ciclo, né? E que o consumismo está no centro do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, que consome cada vez mais o supérfluo e o desnecessário, retirando da natureza, ok? As suas matérias-primas, só que não dando a ela o tempo de se regenerar. Esse consumismo louco que nós temos hoje está no centro, é o grande vilão do meio ambiente, ok? Então, mudanças, sim, nesses padrões de consumo exagerado, ok? Bom, e por último aqui, a utilização mais sustentável dos recursos naturais, ok? Ou seja, a forma de utilização da água, né? Mais de 80% da água que você usa em casa é jogada fora. Ah, professor, sim, quando eu tomo banho, joga água fora. Não, já reparou quanto tempo você fica realmente tomando banho, né? E quanto tempo que você acha que está tomando banho? Porque tomar banho é o quê? Se lavar, né? Se limpar. Ora, aquela momento, mais naquele dia de frio, né? Que você fica embaixo do chuveiro quentinho, maravilhoso, não é isso? Aí você fica lá paradinha, só deixando a água cair sobre o seu corpo? Ora, aquilo ali é água desperdiçada, porque é desnecessário, ok? Aí você abre a bica para depois pegar a escova de dente, a pasta de dente, passar e está lá caindo, e você está depois escovando e está lá caindo. Depois você guarda tudo para depois fechar. Ou seja, são padrões de consumo de recursos naturais que são finitos, ok? Esses padrões devem mudar. Padrões de utilização de energia elétrica, né? De consumo de petróleo, carvão, mineral, gás natural, combustíveis, etc, 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 etc. Ok? Então, esses três temas foram os mais abordados e novos temas incluídos na temática ambiental da PNUMA. Beleza? Bom, outra coisa muito bem discutida foi exatamente o que a gente falou aqui sobre a questão da implementação. Ou seja, colocar em prática, não ficar só na teoria. Bom, foram discutidos mecanismos para a implementação e ampliação dos temas. Muita coisa foi falada, mas prática novamente, zero. E o que a gente pode dizer sobre a Rio+, que na verdade é o que a gente pode dizer sobre todas as conferências da ONU, é que ela se restringiu a um conjunto de diretrizes e bases que cada país signatário, que segue a ONU, pode ou não realizar. Porque a ONU não tem poder de polícia, ela não pode invadir o seu país ou todos os países do mundo e obrigar que eles adotem essas políticas sustentáveis para o meio ambiente. Inclusive, até porque os próprios Estados Unidos e outras potências internacionais, muitas delas não aderiram. Apesar de terem propiciado mudanças, desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, mas, no seu amplo desenvolvimento econômico, utilizam o mesmo modelo econômico que polui há décadas do meio ambiente. Beleza? Então, essa foi a Rio+, 10. Está aí uma imagem que mostra a questão da fome, da miséria no mundo, que é uma coisa muito séria. Que é uma coisa muito séria, é uma questão de justiça social. E essas pessoas devem ser, devem participar também, obviamente, como todos nós, seres humanos, participamos. Essas pessoas devem participar também do progresso, obviamente, do desenvolvimento econômico e também ambiental do nosso planeta. Ok? Passa a ser visto, né, pela PNUMA como uma questão ambiental, como tal deve ser tratada. Ok? Aqui coloquei uma imagem, né, da Mônica, da turma da Mônica, aí. Enquanto a mãe, coisa que era muito comum, né, no dia a dia. Hoje é mais incomum, mas ainda continua, né? Desperdício de água, enquanto as pessoas jogavam água na rua, simplesmente para não levantar poeira. Não adiantava nada, daqui a pouco você acaba, passava o carro, levantava poeira. A forma que você lava o carro, que às vezes você está lavando, passa um amigo, você larga a borracha jogando água e começa a conversar com o amigo. Depois lava e tudo mais, enquanto está ensaboando, passando a espuma no carro, né, você deixa a água saindo. Gente, são vários padrões culturais que nós temos que precisamos mudar radicalmente. Radicalmente. Ok? Bom, chegamos então ao incrível Rio Mais 20, né, 20 anos após 1992, quando foi feita a primeira conferência no Rio de Janeiro. Bem, o que podemos falar sobre a Rio Mais 20? A palavra para a Rio Mais 20 é frustração. Ah, mas como assim, professor, frustração? Simples, frustração. Todas as expectativas, né, que a comunidade internacional havia, é, esperava, né, que estava esperando da Rio Mais 20, que aconteceu em 2012, aqui no Rio de Janeiro, né, ela foi jogada por água abaixo. Jogaram um balde de água fria nas esperanças de um mundo mais sustentável e tudo mais, né, que as pessoas estavam esperando. Por quê? Simples. A grande, é, questão que deveria ser tratada na Rio Mais 20 foi deixada de lado novamente. Simples, porque vai ferir o interesse econômico, sempre, é aquela questão do cabo de guerra. De um lado, as empresas querendo crescer economicamente, de outro lado, a sociedade e o meio ambiente puxando para melhor qualidade de vida e uma melhoria nas condições ambientais. Fica de um lado puxando para o outro. E a ONU, obviamente, que não é nenhuma inocente, sabe disso. E não consegue ir, nem bater de frente com os interesses das grandes potências. Porque é o dinheiro, né, a questão econômica que movimenta o nosso planeta. Ora, mas enfim, por que se revelou uma grande frustração, né? De todas as expectativas que se tinha, foram jogadas por terra. Por quê? Porque a ONU não vinculou nenhuma obrigação aos países participantes. Entendeu? Não houve obrigatoriedade de assumir, nem de adotar. Por exemplo, a ONU poderia gerar sanções a um país que não se adaptasse a esse modelo mais sustentável. Ora, isso acabou gerando uma frustração muito grande nas pessoas. Muito grande. Por quê? Simples, porque ela não estava vinculando nada. Todo mundo pensava assim, já fizemos vários estudos, já falamos de várias coisas, os problemas estão aí. A gente está muito sério e tudo mais. Mas a ONU não vinculou obrigatoriedade de adoção de políticas sustentáveis nos países que fazem parte da sua associação. Então, revelou-se mais uma conferência somente sobre estudos, discussões, problemáticas, apresentações e tudo mais, mas nada concreto, nada prático. Inclusive, foi feito um relatório, como é feito em todas as conferências, conhecido como o futuro que queremos. Ou seja, qual o futuro que nós queremos deixar para os nossos filhos? Bem, mesmo esse relatório, ele não avançou em nada no campo teórico, muito menos no prático, porque continua com mais falácias. Falando, 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 discutindo, discutindo, discutindo e nenhuma ação prática. Porque o ambiente está pedindo socorro. Os padrões de consumo que existem hoje na humanidade, eles são exacerbados e insustentáveis. E a ONU, para não bater de frente com as grandes corporações, as grandes potências mundiais, deixou de lado, mais uma vez, o fim prático. Então, tentou-se até, por exemplo, criar o conceito de economia verde, mas seria até para poder ludibriar, na verdade, e atender as ONGs, os ambientalistas, que estavam pressionando cada vez mais para mudanças práticas. O conceito de economia verde, que tem mais a ver com o de sustentabilidade, então, nada evoluiu, ok? Não se chegou a nenhum lugar, porque várias discussões foram travadas e nada foi à frente. Bom, coisas que não foram discutidas, além dessa frustração que nós tivemos aqui, outras coisas não foram discutidas e que seriam, e que faziam parte da pauta, como, por exemplo, o acesso a tecnologias mais limpas. Ora, imagina o Brasil, vou dar um exemplo. O Brasil, em 1975, começa o programa chamado de Proalco, ok? Que é o programa do etanol brasileiro, que o Brasil é líder mundial da tecnologia, e ele tem a tecnologia melhor e mais barata. Ok? Inclusive, o próprio presidente Barack Obama veio aqui no Brasil, em 2010, assinar alguns acordos com o governo brasileiro para transferência de tecnologia, que a nossa é muito mais barata do que a deles. Ok? Ora, o Brasil poderia, por exemplo, retirar toda a frota de carros, ou converter, por exemplo, toda a frota de carros, caminhões, etc., para serem movidos a etanol. O etanol polui, professor? Sim, polui, ok? Não confunda diminuição com a não emissão, ok? O etanol polui e polui também, só que polui menos do que a gasolina, que é um dos derivados do petróleo, ok? Do que o gás, por exemplo. Então, o que nós temos como verdade? A verdade é que, por que não se troca a gasolina pelo etanol? Simples, porque vai afetar diretamente o bolso das grandes corporações. Se o mundo inteiro troca exatamente agora, ok? A utilização de gasolina e de diesel por biodiesel e o biocombustível como o etanol, né? Como é que vai ficar empresas como Petrobras, Britannic Petroleum, ExxonMobil, países como Catar, Irã, Iraque, Kuwait, Nigéria, Venezuela, que são grandes produtores de petróleo e gás, ok? Ora, existe muito dinheiro, né? Existe muito dinheiro envolvido nisso. Então, vamos deixar as empresas crescendo economicamente, ganhando cada vez mais dinheiro e deixando o negócio de etanol, de biocombustível de lado. É o que o governo brasileiro fez. Só foi achar o pré-sal, né? O poço, né? Um dos maiores poços de petróleo do mundo, né? Aqui na Bacia de Campos, ali na parte de São Paulo. Só foi achar ali o pré-sal que deixa pra lá esse negócio de etanol. O negócio é o pré-sal. Então, nós estamos caminhando cada vez mais pra um modelo econômico que continua devastando e causando impactos no meio ambiente, ok? Então, esse acesso a tecnologias mais limpas foi deixado de lado. Várias outras. A energia eólica, ok? A energia hidrelétrica, que poderia ser fomentada, né? Muito mais fomentada no mundo inteiro. A energia geotérmica, por exemplo, poderia ser muito mais fomentada no mundo inteiro. E foi deixado de lado. Essa é a verdade. Por questões econômicas. Bom, outra coisa que poderia ser discutido e deveria ser discutido, era a proteção da biodiversidade em alto mar, coisa que foi deixada de lado. Vários biólogos marinhos estavam atentando para esse problema, né? A destruição da fauna e também da flora, principalmente da fauna, em alto mar, ok? E foi deixado de lado. Seria criado também um banco de financiamento para o meio ambiente, onde vários países fariam depósitos, né? E aí, por exemplo, um problema como uma despoluição de uma lagoa, problemas que deveriam ser enfrentados com uma devastação do meio ambiente como uma floresta, né? Poderia ser utilizado esse dinheiro, pego como empréstimo e depois o país pagasse. Seria muito importante. Também foi deixado de lado. E uma das principais coisas que eram esperadas, entre aquelas expectativas que nós falamos, né? No início, da Rio+, 20, foi a elevação da PNUMA a um grau de agência da ONU. Ou seja, uma agência tem muito mais poder de atuação do que somente um programa, ok? Porque isso aqui é um programa. Sim, é muito importante, foi uma evolução. Mas uma agência tem um poder de atuação muito maior. Também não foi elevado a grau de agência e praticamente tudo isso foi deixado de lado. Então a Rio+, 20, gente, foi uma grande frustração, uma frustração generalizada entre as pessoas que esperavam muito mais, muito mais dessa conferência da ONU. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui nós temos aqui uma charge, né? Que demonstra bem aqui o logo da Rio+, 20 e várias pessoas reunidas, conversando, do mundo inteiro. Aí o carinha fala assim, afinal, que solução chegamos? Aí o outro vai e fala assim, deixa tudo para Rio+, 40 e vambora curtir Copacabana, né? Bom, foi deixado muita coisa de lado porque a Rio+, 20, gente, para dizer a verdade, não serviu para nada. Não teve nenhuma evolução. Foram só discussões, parece que foi mais coisa para inglês ver, né? Para mostrar ao mundo uma resposta aos ambientalistas, às ONGs, que eles estavam tentando chegar a uma solução. Mas a verdade é que quando se enfrenta a barreira econômica, o lucro das empresas é muito difícil de se vencer. E o ambiente continua sendo devastado e destruído, como acontece até os dias de hoje. Beleza? Aqui ainda uma charge dessa conferência, né? Aqui o carinha na Rio 92 e discursando, né? E agora algumas propostas e tudo mais, como foi a Rio 92, conferência de mudanças climáticas, etc, biodiversidade. E aqui na Rio+, 20, 20 anos mais tarde, já está mais velho, né? E aí ele fala, continua o mesmo tema, né? Com essas questões de a ideia seria blá 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 blá, nós temos que fazer isso, temos que fazer isso, porque está acontecendo isso. E aí ele já em 2100, na Rio, 2100, né? Já seria a conferência sobre nenhum ambiente, certo? E aí o cara fala assim, agora a ideia, agora alguma ideia, alguma proposta? Ou seja, na verdade, todas as propostas foram deixadas de lado, porque enfrentaria a questão econômica das empresas. E o meio ambiente, provavelmente, aqui o cara, como os Flintstones, né? O meio ambiente totalmente destruído, né? Essas foram as conferências que nós tivemos da ONU, ok? Tranquilo, então. Vamos continuar, então, com a questão do meio ambiente, né? Bom, uma das coisas tratadas, inclusive, na Rio 92, e foi feita toda uma conferência, né? Uma convenção somente sobre a biodiversidade, para a preservação da fauna e da flora, não foi à toa, ok? Uma das coisas mais importantes de se preservar, obviamente, no meio ambiente é a biodiversidade, ok? A biodiversidade, que subentende-se, obviamente, né? Que é a diversidade de espécies, de vida, mas não só a diversidade de vida, ok? Não só os tipos de genes diferentes que cada ser vivo tem, ok? Mas também o próprio ecossistema que ele forma, ok? Que é único, ok? É único. A equação promovida entre aqueles genes, aqueles seres vivos que atuam naquela região, ela é única. Então, aquilo nós também devemos subentender como uma biodiversidade. Não só a diversidade de seres vivos em si, mas também a diversidade de ecossistemas que nós temos. Então, ó, biodiversidade, devemos considerar o termo em dois níveis diferentes. Todas as formas de vida, ok? Assim como os genes contidos em cada indivíduo e as inter-relações entre eles, ok? Então, isso é biodiversidade. Diversidade de vida, diversidade de inter-relações entre os seres vivos que formam ecossistemas únicos, né? E totalmente diferenciados um do outro. Beleza? Ok. Bom, falar de biodiversidade é super importante, principalmente para nós brasileiros. Porque, por exemplo, a Amazônia, né? Que é conhecida como uma região de mega biodiversidade. Na verdade, podemos dizer que o Brasil inteiro é uma região de mega biodiversidade. Porque nós temos uma série de espécies endêmicas, ou seja, que só acontecem naturalmente, que são provenientes dessa região do planeta. Então, nós temos a Amazônia, que tem a maior biodiversidade do planeta, certo? E nós temos também a Mata Atlântica, que tem uma diversidade de espécies endêmicas também única. Inclusive, tanto uma quanto outra, principalmente a Mata Atlântica, é considerada como uma hotspot. Ou seja, uma área de preservação ambiental, onde há uma grande incidência de espécies endêmicas, que só acontecem ali, que estão, assim, que estão num processo de degradação ambiental e da própria extinção de várias espécies. Então, a verdade é que, no mundo, a preservação da biodiversidade vai ser levada mais a sério a partir daquelas conferências que nós falamos da ONU, ok? Como, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente e vários outros países também vão criar a sua Política Nacional de Meio Ambiente a partir dessas conferências, principalmente em 1972, quando começa toda essa discussão pela ONU, ok? Então, cuidar da biodiversidade é super importante, por quê? Ela está relacionada ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio ecológico. A perda da biodiversidade significa também aumento da vulnerabilidade daquele ecossistema, ser contaminado por pragas, né? Ele ficar muito mais exposto, eliminar predadores, por exemplo, né? De determinado tipo de inseto ou de praga que possa atacar aquela região, significa que aquela região vai ficar totalmente indefesa. É o que acontece em muitos casos, como, por exemplo, um dos principais devastadores, né? De biodiversidade, que são as plantações e lavouros que nós temos no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, você retira aquela diversidade, né? De espécies daquela região para colocar as monoculturas, ou seja, uma única espécie. Você retira aquela biodiversidade daquela região para colocar uma espécie. Pode ser de café, pode ser de tomate, enfim. Mas o fato é que as pragas, elas acontecem, né? São uma realidade nas plantações. Por quê? Por quê? Porque há a retirada dos predadores naturais, ok, naquela região. Então, há um aumento da população de insetos, de gafanhotos e de outros tipos de seres vivos que acabam se tornando praga, porque acabam se proliferando de forma exagerada, mais simples. Por quê? Você retirou daquela região os predadores naturais daquele tipo de inseto. Então, é uma questão de equilíbrio ecológico, ok? É a questão da cadeia alimentar? Exatamente isso. Então, sem biodiversidade, mais pragas e maior vulnerabilidade dos ecossistemas. Ok? Além disso, né? Entre 5 e 10, esse dado é muito importante, entre 5 e 10% das espécies que habitam florestas tropicais poderão ser extintas, ok? Dentro dos próximos 30 anos, ok? O que é muita coisa. De acordo com alguns estudos, mais de 10 mil espécies, tá? São extintas todos os anos. O que é coisa demais, ok? E, pra você ter noção da gravidade do assunto, é que, por exemplo, de acordo com alguns estudos, acredita-se que existam mais de 100 milhões de espécies no nosso planeta. 100 milhões? Nem metade disso foi catalogada, colocada em livros, estudado. Várias espécies que podem conter a cura de várias coisas, que podem ser utilizadas do ponto de vista da saúde, até mesmo do ponto de vista econômico, ok? Pra gerar bem-estar na população, pra melhorar a qualidade de vida da população, poderia ser encontrado, mas muitas das vezes, várias espécies são extintas, sem nem ao menos nós tomarmos conhecimento. Então, há sim uma necessidade muito grande de se preservar a biodiversidade. O fato é que o caminho da humanidade vai exatamente na direção contrária disso. Olha, alguns, listei aqui, né, pra vocês terem uma noção, até pra fins didáticos, algumas coisas que são importantes, né, pra... que estão causando, né, uma das ações, das principais ações que causam a perda da biodiversidade no planeta, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, a poluição, obviamente, né, que é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da biodiversidade, né, o uso excessivo dos recursos naturais, né, que também acabam com a nossa biodiversidade, a expansão da fronteira agrícola, diretamente associada à retirada da cobertura vegetal, vários biomas no mundo inteiro, por exemplo, no centro-oeste, o cerrado, quase que totalmente devastado, ok? A não ser os parques nacionais, pela agricultura da soja mecanizada, né, a fronteira agrícola que cada vez mais avança sobre a floresta amazônica, né, e também uma série de outras lavouras e plantações no Brasil e no mundo inteiro que acabam expandindo a sua fronteira, ou seja, ampliando a sua área de atuação, destruindo a camada ou a cobertura vegetal daquela região, diminuindo a biodiversidade para se implantar lavouras, ok? Monocultoras, obviamente. Bom, além dessas, ó, expansão urbana e industrial. Repare, todo lugar que há uma habitação, uma cidade, né, por exemplo, a casa onde você estava, havia, obviamente, uma grande biodiversidade, diversidade de espécies que viviam nessa região, mas foi totalmente desmatada para você colocar uma casa, uma cidade. A gente sabe que isso é necessário, é da nossa sociedade, ok? Mas o problema é que com essa expansão contínua, ok, da área urbana e industrial, das cidades, elas acabam destruindo biomas inteiros, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, a Mata Atlântica, que está praticamente, dos 100% que quando o português chegou aqui no Brasil, por exemplo, é, hoje nós temos apenas 7% de tudo isso, ok? Ou seja, 93% de toda a cobertura da Mata Atlântica foi totalmente eliminada. Por quê? Por conta da urbanização brasileira que se dá, obviamente, como você já sabe, em todo o litoral, ok? Então, isso é um grave problema. Tudo isso leva à perda, né, de muitos vegetais e muitos animais à extinção, beleza? Então, aqui coloquei algumas fotos, como por exemplo essa, a devastação ambiental, quantos animais que acabam morrendo por perderem o seu habitat natural, ok? Então, várias espécies, digo pela fauna, porque a flora acaba sendo totalmente devastada, ok? Como você pode ver nessa imagem aí, ok? Então, as florestas, a devastação de biomas, pela agricultura e tudo mais, tudo isso acaba destruindo o meio ambiente e é com isso a biodiversidade. Outra coisa também, olha só a diferença, é numa região urbanizada, né? Toda essa região era composta por uma cobertura vegetal que foi totalmente retirada para a implementação de casas, da chamada mancha urbana. Então, a urbanização, com certeza, no mundo hoje, é um dos principais fatores para a perda da biodiversidade global, né? A poluição, como eu falei, essa foto aqui representa bem isso, como você pode ver aí, a morte de uma série de espécies, ok? Às vezes a gente olha essa foto aqui, vários peixes aqui mortos, né? Completamente contaminados pela água, você olha e você fica surpreso. Mas existem várias outras espécies marinhas que acabam morrendo e você nem fica sabendo, né? Que são a chamada biodiversidade marinha. Se perde pela poluição que acontece de forma generalizada, ok? Pessoal, aqui a gente vai fazer mais um intervalo, ok? No próximo bloco, nós voltaremos falando mais de meio ambiente para você. Beleza? Valeu!